Há alguma notícia de Mina e Panorinha, ô monstro? Ainda não, meu triste senhor. Já perguntei a todos os monstros que conheço e nenhum sabe do paradeiro delas. Vai ver, são todos os incompetentes, como tu fizeste o cartaz? Claro, mestre. E dei uma super caprichada. Olha só. Procuram-se mortas ou muito mortas Mina de Montmartre e Pandora Vladesco. Qualquer informação seria regiamente recompensada. Procurar Mores Vladesco no cemitério de Maramores ou o monstro verde, Elzinho, no espelho mágico mais próximo de você. Não está supimpa? Vamos ver se funciona para alguma coisa. Distribui para todos os espelhos e em todos os cemitérios do mundo. Agora vai te daqui, coisa horrenda. Ah, mina de Montmartre! Estejas onde estiver, pode levar séculos. Mas eu vou descobrir teu paradeiro e hei de te castigar severamente por teres me roubado, Pandorinha, minha adorada filha, que nem cheguei a conhecer direito. Ah, solidão! Como é que pode? Um grande partido como eu, um dos vampiros mais sedutores do mundo, estou aqui tão sozinho. Lívia não quer mesmo saber de mim. Eu não passo de um viúvo solitário. Poderoso sangue bom, trago ótimas notícias para o senhor. Ou melhor dizendo, péssimas notícias. Duvide, Rodó. Então vejamos. Madame Marta adorou as flores e aceitou o convite para o chá das cinco. Mestre, não seria melhor o vinho das nove ou, quem sabe, a cachaçinha da madrugada? Ah, Godzilla, tu entendes tanto de mulheres quanto eu de baleias brancas. O chá das cinco é perfeito. É, o mestre tem razão. Morrendo e aprendendo. É, talvez a minha solidão não vá durar tanto tempo assim. Eis a cama daquele garoto maldito. Eu vou deixar uma lembrancinha para ele. Eu só não sei se deixo uma cobra venenosa ou uma aranha de picada mortal. Não vai deixar coisa alguma, filho. Você. Isso mesmo. Quem te mandou aquela cruz fui eu. Se quiser se vingar de alguém vingue-se de mim. Será um prazer. Vamos, Jor... Está com medo? Medo? Eu não sei o que é isso. Não, porra. Parabéns, caça-vampiros. Este foi o meu segundo vampiro. E te garanto que não vai dar mais problema para ninguém. Lara! Me ajuda! As minhas costas, Lara! Ah, não. Vitória de novo, Luke. Me ajuda a tirar isso daqui! Calma, cara. Eu já vou ajudar, tá? Anda, Lara! Ai, que medo. Ai, dois, três e já. Eita, que noxo! Vai chamar o vampiro antes que me destrua. Victorzinho, como você não morreu, hein? Pelo que eu sabe, os vampiros morrem com o Drácula no coração. É, acontece que o imbecil do Galileu errou a pontaria. Porque se ele tivesse acertado o meu coração que me fez com o Drácula, eu não estaria mais aqui. Chama a vã preta. Eu não estou suportando a dor. Eu se obedeço.